A diretoria do Santa vem utilizando um método muito específico de contratações. Deu interesse às contratações, vem principalmente jogadores dos mais velhos medalhões com grande experiência, como Pipico, Chiquinho, Felipe G2, que já tem 30 anos. Apostas da base ou de outros goblers, como Lucas Paim, Ryan Lopes, Caio Henrique, Gabriel Popol, Marcelinho e David, que vem compondo uma base do time, entre os jogadores que rodam e variam, que fazem parte do time titular e do time de reserva, que são jogadores, maioria das vezes, rápidos, velozes, com boa finta, e fazem com que a folha salarial do Santa fica mais barata. Além de jogadores mais rodados, que tem sido até agora os que mais deram certo, como Marcos Carioca, Arthur Santos, que ainda faltou ano passado, o Michel Fracaro, também tem o Daniel Pereira, o João Eric, Maranhão, são jogadores que já são consolidados no futebol, não são tão velhos, mas não são tão novos, são jogadores já rodados, que traz um meio termo entre esses dois tipos de jogadores, e esses jogadores vêm sendo muito fundamentais pela Santa, sendo a maioria titular.